Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Estava aqui pensando como te conhecer Oh baby a nossa história tem que acontecer Garota ouça a voz que sai do meu coração Preciso te encontrar, me tira desta aflição O amor nasceu em mim, preciso te confessar Entenda meu amor que sem você não dá Não dá pra viver sem sonhar com você Garota cor do sol, preciso de você O meu amor é mais que uma simples missão De te convencer que eu amo você A força do amor me fez te procurar Meu coração dispara só de te encontrar Também é bela e forte a mulher dos meus sonhos Preciso te falar que sem você não dá O amor nasceu em mim, preciso te confessar Entenda meu amor que sem você não dá Não dá pra viver sem sonhar com você Garota cor do sol, preciso de você O meu amor é mais que uma simples missão De te convencer que eu amo você O meu amor nasceu em mim, preciso te confessar Entenda meu amor que sem você Entenda meu amor que sem você não dá Não dá pra viver sem sonhar com você Garota cor do sol, preciso de você O meu amor é mais que uma simples missão De te convencer que eu amo você De te convencer que eu amo você Assim, né, quero ver ... De te convencer que eu amo você Eu amo você Desculpe Eu amo você Eu agradeço Quem me ajudou eu Eu disse Eu digo Eu amo você Eu te amo Eu Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto